Mesmo antes de definir a arquitetura de suas missões lunares tripuladas, a NASA sabia que precisaria demonstrar previamente certas capacidades para ter alguma chance de sucesso. Por exemplo, o desenvolvimento de técnicas eficientes de encontro e acoplagem em órbita, o teste de equipamentos destinados às famosas caminhadas espaciais, chamadas entre os especialistas de atividades extraveiculares, e a realização de manobras mais sofisticadas que as possíveis com as cápsulas Mercury e Vostok. Para atender a essa demanda, ainda em 1961, a agência espacial americana decidiu criar um projeto intermediário, chamado Gemini, usando os foguetes Titan II e uma cápsula capaz de transportar dois tripulantes. A União Soviética estava surfando na onda espacial, e não havia qualquer intenção de deixar os americanos saltarem adiante. Por isso, o líder Nikita Khrushchev requisitou que o projetista-chefe Sergei Karalhov projetasse uma nave com capacidade para mais de um cosmonauta e a lançasse antes da Gemini. Para Karalhov, era um passo atrás. Ele já estava trabalhando num modelo mais sofisticado, a conhecidíssima Soyuz, cápsula que até hoje, com atualizações, transporta agente ao espaço. Só que ela não ficaria pronta a tempo de bater a Gemini, de forma que Karalhov teve de interromper os trabalhos e criar algo mais simples, baseado na Vostok, para competir com os americanos. O resultado foi a Voskod, uma nave capaz de levar até três pessoas, mas isso forçando várias barras no quesito segurança. Seu primeiro voo aconteceu em 12 de outubro de 1964, tripulado por Vladimir Komarov, Boris Yegorov e Konstantin Feokstikov. A missão teve um dia de duração e colocou a União Soviética novamente na dianteira, primeira nave com mais de um tripulante no espaço. Não bastasse isso, menos de seis meses depois, a missão Voskod-2 realizaria a primeira caminhada espacial da história. Aconteceu em 18 de março de 1965. O cosmonauta Alexei Leonov passou 12 minutos fora da nave, protegido apenas por seu traje espacial, enquanto seu colega Pavel Beliaev o esperava do lado de dentro. Os soviéticos venderam a missão como mais um grande sucesso. Mas a verdadeira história foi cheia de drama e perigo. No espaço, o traje de Leonov inflou mais que o desejado e ele mal conseguia se mover. Sua temperatura subiu 1,8 graus Celsius. No retorno, o traje ficou grande demais para passar pela câmera de descompressão inflável. Leonov teve de reduzir a pressão interna da roupa. Depois disso, o sistema de reentrada automática da Voskod apresentou problemas, obrigando os dois cosmonautas a comandarem a descida manualmente, o que levou a um pouso no meio de uma gélida floresta nas montanhas Ural. Leonov e Beliaev passaram a noite por lá, espantando lobos, até serem resgatados. Compreensivelmente, foi o segundo e último voo da Voskod. Cinco dias depois dele, em 23 de março de 1965, a NASA lançaria o primeiro voo tripulado americano do projeto Gemini. A bordo da Gemini 3, os astronautas Virgil Gus Grissom e John Young deram três voltas ao redor da Terra. Dali pra frente, os americanos finalmente começariam a tomar a dianteira na corrida para a Lua. Na Gemini 4, em 3 de junho de 1965, o astronauta Ed White faria a primeira caminhada espacial americana, mais longa e melhor que a de Leonov. E numa sequência de voos separados por apenas dois ou três meses, a NASA foi matando os principais desafios para a futura empreitada lunar. As naves Gemini 6 e 7 fizeram um encontro pilotado no espaço, chegando a ficar a poucos metros uma da outra. E a Gemini 8 realizou a primeira acoplagem da história da exploração espacial, ao se conectar a um estágio de foguete chamado Agina. A missão, conduzida em 16 de março de 1966, tinha como comandante um certo Neil Armstrong, e sua perícia como piloto foi essencial. Logo após a acoplagem, um propulsor lateral travou ativado, e começou a dar movimento de rotação à cápsula, que chegou a girar a uma revolução por segundo. Armstrong teve de usar o sistema de retorno para recuperar o controle antes que ele e seu colega David Scott desmaiassem, e aí não houve outra escolha se não abortar a missão e descer apenas 10 horas após a decolagem. Missões subsequentes realizaram acoplagens menos atribuladas, e na Gemini 11, Charles Pete Conrad Jr. e Richard Gordon Jr. usaram o propulsor Agina para elevar a nave a uma altitude de 1.374 km. Isso já a colocava bem dentro de um dos cinturões de radiação gerados pelo campo magnético terrestre, demonstrando que os astronautas não teriam problemas em atravessá-los a caminho da Lua. O programa foi encerrado com a Gemini 12, num voo iniciado em 11 de novembro de 1966. Nela, a NASA descobriu o seu mais hábil caminhante espacial, Edwin Buzz Aldrin. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho